O réu tem facilidade de mentir? Ele mente bem? Tem réu que é caprichosamente um mentiroso? Quem mente melhor é o do 171. Ah, é? É, o estelionatário. É quem eu, assim, na minha carreira, vi mentir melhor. Se não tiver experiência, cai. Cai mesmo. É, assim, incrível. Mas aí... E mente ele, mente o advogado também? Até o crime já diz, né? É. Aí eu não sei se o advogado... Não, eu digo que as petições são feitas geralmente no que eu, eu contrato o advogado, no que eu vou dizer para ele. Ele acaba mentindo através da minha história. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Eu não quis dizer que o advogado mente. Eu quis dizer, tipo assim, ele conta uma história tão fantasiosa que o advogado vai defendê-lo acreditando na história fantasiosa. Bom, quer dizer, o réu do estelionato, normalmente ele mente bem. Sim. Eu vejo isso, vi isso. Eu já não trabalho com o direito criminal. Mas, assim, se ele mente bem para um, ele mente para qualquer um, né? É. Mente para o juiz, para o advogado, enfim. Mas é uma percepção muito pessoal, sabe? Os colegas que estão nas varas criminais podem falar melhor sobre isso. Eu tenho um amigo meu, que foi guarda de penitenciária. Ele disse que fazia de tudo para fazer uma revista e sair de lá. Porque se parasse, ele ouvia a história de quem está preso, estava à vontade de abrir a cela e liberar. Ele disse que o pessoal tem a capacidade de envolver, de mentir, que é uma coisa terrível. Terrível. E por isso ele implorou para deixar, na época era a PM, que cuidava de lá, por conta disso. Porque ele disse que a pessoa não pode ter o coração fraco, porque senão solta os presos tudinho. Eu já fui juiz de execução penal em Cruzeiro do Sul, lá há mais de três anos. E realmente as pessoas se impressionam. E eu até vou aqui, não conheço isso de pesquisar cientificamente. Mas o ser humano, ele viver aquilo, a cadeia é muito cruel. Ainda mais no Brasil, que ela é muito ruim, muito mal organizada. Precário, né? É um lugar precário, insalubre. O ser humano, eu acho que fica muito naquela pressão, daquele sofrimento. E o sofrimento, me parece, que gera essa criatividade. E aí eu acho que consegue, de alguma maneira, impressionar, mentir bem, compadecer, porque ele já vem de uma situação muito cruel. Então, eu tenho para mim que pode ser um pouco isso também. Porque a prisão não é boa. Eu fui juiz de execução penal em Cruzeiro e posso dizer da convivência que tive com os presos, com a prisão diretamente, é um lugar muito ruim, muito ruim.